Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 5 de julho e é uma alegria estar aqui partilhando com você o nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina, aprendendo cada vez mais com os conselhos que Santa Faustina nos deixou no seu livro. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1154. Hoje vi o convento desta nova congregação, amplas e grandes instalações. Eu visitava cada peça sucessivamente. Via que em toda parte a providência de Deus havia fornecido o que era necessário. As pessoas que viviam nesse convento andavam, por enquanto, com vestes leigas, mas o espírito religioso reinava em toda plenitude e eu arrumava tudo como o Senhor desejava. De repente, fui censurada por uma das nossas irmãs. Como pode a irmã realizar obras assim? Respondi, não sou eu, mas o Senhor por meu intermédio e tenho autorização para tudo. Durante a Santa Missa, recebi luz e uma profunda compreensão de toda essa obra e não ficou em minha alma qualquer sombra de dúvida. Jesus pede para a Santa Faustina que ela inicie uma nova congregação. A congregação das irmãs da Divina Misericórdia. E ela se sentia muito incapacitada para isso. O livro todo dela, ela fala que ela é uma pessoa sem instrução, que ela não tem habilidades para fazer nada disso. E pior, ela ainda é doentinha. Então, ela fala, como é que eu vou realizar tal obra se eu não tenho condições nem intelectuais e nem físicas? Mas Jesus todas as vezes garantia para ela, eu vou te ajudar, eu estarei te amparando. Então, era uma prova de fé para a Santa Faustina. E aqui, neste momento, neste parágrafo, ela tem uma visão. E ela vê que a congregação dela vai acontecer, que Deus vai dar a graça para ela. Então, amados, ela nos ensina que nós não podemos duvidar. Quando Deus nos pede algo, nós temos que realizar, que confiar, que dar o nosso sim. Porque a gente dando o sim, o Senhor vem e realiza a obra em nós. Jesus, eu confio em vós. O Senhor vem e realiza a obra em nós. O Senhor vem e realiza a obra em nós.